Você sabia que a cada amanhecer, a cidade de São Paulo produz, em suas 24 horas, cerca de 20 mil toneladas de lixo? Isso equivale a aproximadamente 4 mil elefantes, ou 20 mil carros populares, só de resíduos. Para entender como a cidade dá conta de toda essa demanda hoje, precisamos voltar a 1960. Quando somente profissionais de engenharia e construção civil trabalhavam na limpeza da cidade. Segundo o que conta o cientista político Samuel Rallis de Godói, no texto Economia Política da Limpeza Urbana em São Paulo, ainda não existiam empresas especializadas em coleta de lixo na época. Foi só nos anos 80 que surgiram empresas voltadas especificamente ao segmento, além de uma legislação mais completa para tratar das contratações de empresas privadas pela prefeitura. Os contratos passaram a ser firmados, então, por meio das licitações, um procedimento de competição entre companhias para adquirir contratos públicos. A competição pelos contratos era intensa, mas os serviços estavam nas mãos de poucos. Em 1985, as empresas Vegasopave e Interpa concentravam 86% da demanda. Essas contratações davam às empresas prestígio e relevância, fazendo com que adquirissem ainda mais contratos. Havia, portanto, a concentração de capital que girava entre poucas empresas, que, além de tudo, se relacionavam entre si. Para se ter uma ideia, de 397 administradores de companhias de limpeza urbana, quase 20% eram ligadas a duas ou mais empresas do ramo. Em 2001, três CPIs foram abertas para investigar irregularidades nas licitações. Isso se relaciona ao conceito de permeabilidade do Estado, que é quando ocorre o favorecimento de empresas nos processos de contratação. Já em 2002, um novo marco regulatório modificou o cenário, dividindo os serviços de limpeza entre divisíveis, que se referem à coleta domiciliar e transporte de lixo, e indivisíveis, que se referem à limpeza de espaços e equipamentos públicos. Essa divisão dos serviços abriu o mercado, gerando oportunidades para novas empresas. No início dos anos 2000, houve também a regulamentação federal do setor, o que favoreceu o desenvolvimento de um mercado ainda mais democrático, fazendo com que o dinheiro público fosse melhor utilizado. No início dos anos 2000, houve também a regulamentação federal do setor.